Angola O balanço é Angola Cheuará pra Angola, Angola Angola, Ê, Ê, Ê Angola, Ê, Ê, Ê Euwiou um dinho de Angola Euwiou um dinho de Angola Angola, Angola Angole Angola, Ê, Ê Angola, Ê, Angola Ai, de Angola, de Angola, Angola, de Angola, Angola De Angola, Ê, Angola, Ê, Angola Onde o balanço de Angola, Ê, oi, mandinga de Angola, Angola Angola, Ê, Angola, Ê, Angola, Ê, oi, mandinga de Angola Onde o balanço de Angola, Angola, Angola Angola, Ê, Angola, Ê, Angola, Ê, oi, mandinga de Angola Tira daqui, bota ali, de lá, de lá, bota cá Daqui, bota ali, de lá, bota lá Jogão, jogão, que jogão de Angola sensacional